Nesta aula, começaremos a explorar o software Minitab navegando em sua interface, conhecendo a organização dos recursos e a área de trabalho. Vamos lá! Se você não possui este programa instalado em seu computador, acesse o site mostrado, cadastre-se e faça o download da versão de avaliação, gratuita por 30 dias. Instalado o Minitab, ao abri-lo, temos acesso a esta tela. Na parte superior, temos os menus e veja que em Arquivo, temos acesso às opções básicas para criar, abrir e salvar projetos ou planilhas, entre outras opções. Clicamos em Novo e veja que podemos criar uma nova planilha ou um novo projeto. Clicamos em Worksheet e veja que a nova planilha é exibida na parte inferior da tela. É importante saber que o Minitab trabalha com projetos, os quais podem conter várias planilhas e gráficos, conforme veremos no decorrer do curso. Através do menu Janela, temos acesso aos arquivos do projeto, como planilhas e gráficos, além do gerenciador do projeto e da janela de sessão. No menu Editar, encontramos recursos básicos para edição, como limpar, copiar, colar, entre outros. Em Dados, temos diversas opções para organizar nossas planilhas. O menu Calc, além da calculadora do programa, disponibiliza recursos para cálculos de estatísticas dos dados da planilha, padronização, distribuições, entre outros. Em Start, estão concentradas as ferramentas para realizar testes de hipóteses, regressão, anova, planejamento de experimentos, entre muitas outras. No menu Gráfico, temos recursos para o tratamento visual de nossos dados, tais como o gráfico de dispersão, histograma, boxplot, entre outros. Estes são os menus mais importantes do programa, e usaremos alguns de seus recursos ao longo das aulas. Abaixo dos menus, temos algumas caixas de ferramentas, e podemos clicar sobre elas e arrastar para outro local, reorganizando e ganhando mais espaço na tela. Podemos exibir ou esconder barras de ferramentas clicando com o botão direito do mouse sobre uma das barras e clicando sobre o nome da barra desejada. Note que as barras indicadas já estão visíveis, e basta clicar para escondê-las, enquanto que nas demais, ao clicar, elas serão exibidas na interface do programa. Observe que o clique com o botão direito do mouse nas demais seções do programa permite acesso a diferentes recursos, de acordo com o local do clique. E assim finalizamos esta aula, onde exploramos a interface do Minitab, conhecendo a organização e localização dos principais recursos.